Ah, mano, eu não ia postar mais nenhum vídeo, mas eu tô muito brava, eu tô muito brava com essa merda toda porque ninguém queria entrar na quarentena, ninguém queria a merda da quarentena a gente sabe que ninguém tava preparado pra isso e aí a gente tomou essa decisão porque a gente pensou na vida das pessoas a gente pensou em quantas vezes a gente poderia poupar, em quantos sofrimentos a gente poderia poupar porque a gente não tem condições de pedir cuidado de todo mundo doente o mundo não tem condições agora a Coreia e o Japão depois de ter perdido bastante, a gente tá tomando, tá conseguindo conter as coisas e aí a gente tava pensando na vida, a gente tava pensando aí viram, olharam pra economia, o povo, a gente tem que olhar pra economia a economia vai ficar ruim, o bagulho do PIB, PIB, vai ficar ruim porque o Brasil sempre teve a melhor economia do mundo, né? e agora que vai piorar, todo mundo tá totalmente assolado todo mundo tá desolado e de repente todo mundo parou de pensar porque a gente parou com isso isso não era tão necessário, né? a gente não precisa tanto dos pais, das crianças doentes também ninguém precisa de avós, né? quem precisa? quem precisa? mano, como isso pode ser possível? como as pessoas podem estar ficando tão cegas? como esse presidente pode ser tão irresponsável em usar as palavras dele? mano, se quisesse falar uma coisa dessa pra gente, ainda tô tentando amenizar, amenizar ele devia ter pensado muito e usado outras palavras, pelo amor de Deus usar a palavra normalidade, não tem como voltar à normalidade você tem um monte de gente precisando de UTE, você tem um monte de gente ficando doente isso não é o nosso normal não é que a gente tá tudo nisso porque a gente quis, né? porque todo mundo pode, é por isso que a gente quer parar até um jornalista na Argentina tá chamando o Bolsonaro de imbecil porque, mano, o mundo inteiro tá tendo que parar pra tentar conter isso porque, primeiro a humanidade, depois a gente se mana, a gente tenta levar a gente quer dias de vida, a gente quer ficar vivo mas não, aí também vem um bando de responsável que quer fazer gastos exorbitantes, quer comprar todo o papel higiene quer comprar toda a comida do mercado pra estocar por um mês mas esse bando de gente também tá sendo goloso que a gente vê nas fotos, a gente tá vendo o povo comer demais aí compra esses suprimentos todos pra um mês come em uma semana e deixa o povo que precisaria também comprar no mercado porque o povo tá pondendo em pouco no mercado porque se eles estão vendo as filas que estão pra entrar no mercado a gente tem que comprar apenas o necessário a gente não tá recebendo o suficiente tem gente que nem tá mais recebendo eu não trabalho aqui em casa é só algumas pessoas que trabalham e elas tendo que olhar o mínimo em mínimo que pode gastar pra poder se manter e aí acaba tendo que passar pela experiência de as coisas estão aumentando porque tem gente comprando demais tem gente fazendo estoque pra nem durar como estoque é irresponsabilidade agora todo mundo tá sendo forçado a fazer uma dieta ninguém queria fazer uma dieta mas todo mundo vai ter que entrar na merda da dieta entende? por favor gente, vamos te ajudar eu falei que não é nossa normalidade ter muita gente doente mas eu sei que é normal a gente sempre esteve doente mas agora é uma doença nova ela pode matar mais gente impedir que essas pessoas que já ficavam lentes possam ter atendimento então a gente tem muito, muito que se preocupar com isso eu não tô muito bem informada mas na questão de como o vírus funciona de como tá sendo pro mundo eu tô vendo os vídeos do Atila e do Pirula eu recomendo que vocês sigam esses canais e vejam as coisas pra ver, tentar manter, saber como funciona e tal, como surgiu esse vírus se foi ou não uma arma biológica e tal eles respondem bastante perguntas eu tô me sentindo tendo bastante aula de biologia pelo menos isso, pelo menos isso entende? obrigado se você teve coragem de assistir meu vídeo eu que não sou ninguém que entenda disso entendeu? isso que eu falei é só uma coisa de leigo caso você não saiba obrigado, tchau